A paz do Senhor Jesus Chegamos a nossa sexta lição Da escola bíblica dominical Que tem por título Lidando com as emoções Vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor Pai, eu te louvo a Deus E te agradeço por mais esta oportunidade Seja Senhor sobre as nossas vidas E capacita-nos Senhor Aprendermos a cada dia a lidarmos com as nossas emoções Lidarmos com os nossos sentimentos Seja ó Pai Em cada vida, em cada lar Em nome do Senhor Jesus, amém A nossa lição de hoje Ela encontra-se no livro de Salmos 42 O nosso versículo A Bíblia diz, encontra-se no livro De 2 Timóteo, no capítulo 1 E o versículo 7, que diz assim Pois o Espírito Que Deus nos deu Não nos torna medrosos Pelo contrário O Espírito nos enche de poder E de amor E nos torna prudentes Então, essa lição de hoje É tudo isso que esse versículo diz Que o Espírito Santo Ele nos capacita Ele nos dá força Ele nos enche de amor E nos ensina a ser prudentes A trabalharmos mesmo Com as nossas emoções E esse tema da lição Que fala Lidar com as emoções É uma fase que o adolescente De mudança Como a gente já aprendeu Nas outras lições Onde já começa A ter as mudanças físicas Sentimentos Alterações De humor E um dos sentimentos Que o adolescente Começa a enfrentar agora É a tristeza Que já começa a fazer parte De toda essa mudança E aqui dentro da palavra A gente vai aprender Como lidar com isso Como vencer Essas etapas Que fazem parte Da maturação Da vida do adolescente Vamos ao nosso primeiro tópico A nossa primeira parte Aqui do tópico da lição Fala assim Cuidado com a tristeza E geralmente O pré-adolescente Ele já começa A ter essa Sentir os sentimentos De tristeza De angústia E fica com aquilo Para si Não tem com quem falar Tem vergonha De falar Esse tipo de sentimento Que está começando A fazer parte Da sua vida E às vezes O medo De ser mal compreendido A vergonha De comentar Essa particularidade As dúvidas Que levam A se fecharem No mundo de tristeza Então a tristeza Essa melancolia E a depressão Elas são sentimentos São sentimentos Mais elevados Dos níveis de tristeza Então você Adolescente Você pré-adolescente Que está entrando Agora nessa fase Nessa nova Pode-se dizer Nesses sentimentos Que antes Eram desconhecidos E agora Começa a fazer parte Saiba que você Não está sozinho Existem milhões De adolescentes Passando por isso São ciclos da vida Que vem acontecer No percorrer Da faixa etária Conforme vai vindo O amadurecimento Como diz lá em Romanos Oito e vinte Oito e vinte e oito Que fala Que tudo coopera Para o bem Daqueles que amam Ao Deus Esse é um ciclo Que você vai entender Futuramente Por que passar Por isso Para quando você Chegar numa fase Que já estiver Numa fase mais madura Você vai saber lidar Porque você já Já fez parte Desse ciclo De amadurecimento Até mesmo o salmista Nesse salmo quarenta e dois Um salmo maravilhoso O salmista fala assim Por que estou tão triste Por que estou tão aflito O meu coração Está profundamente abatido E por isso Penso em Deus Então o que acontece Nesse momento de tristeza De angústia Que ele estava passando Ele não sabia O porquê A resolução Esse sentimento Que deixava a alma Dele tão angustiada Que às vezes Você também pode Estar passando E ele pensava E ele diz aqui Pensa somente em Deus Por que? Porque a gente sabe Que somente de Deus Vem esse socorro Vem esse bálsamo Esse refrigério Da nossa alma Então Assim como o salmista Passou por este momento Você também pode Estar passando Por este momento De tristeza E você pode perguntar Por que eu com tão pouca idade Estou passando por isso? Mas saiba Que tudo isso Tem um propósito Do Senhor Então não se deixe A tristeza Tomar conta Do seu coração Não se deixe Ficar abatido Pense somente No Senhor Jesus Quando esse sentimento Vier tomar conta Do seu coração Faça como o salmista Pensa no Senhor Entrega Nas mãos Do Senhor E a gente sabe Que dele Vem a nossa provisão Vamos agora A outra parte Da lição Essa segunda parte Da lição Fala assim Calma Isso é só um momento Há momentos Na vida Do As situações Que surgem Na pré-adolescência Em que Parece Parece que não tem solução Quanto mais você anseia Para que algo aconteça Parece que o tempo demora demais Parece que nunca chega Então é natural Emprigarmos Coisas Coisas que a gente A gente acha Que é benéfica Para a vida Da gente E a gente Fica naquela Ansiedade Para que Aconteça Da forma Que a gente Programou Então é onde Que muitas vezes Mora o perigo Porque Quando você espera Que aconteça Do seu favor E não dê certo Gera aquela Expectativa Dentro de você Porque você tem Convicção De que aquilo Vai acontecer Então A gente tem que aprender Que nem tudo É do jeito Que a gente imagina Nem tudo É do jeito Que a gente programa Tem que estar preparado E quando A história Daquela programação Aquilo que você fez Segue por um Rumo diferente Aconteceu Do jeito Que você Programou É onde Começa a ocorrer As frustrações Ficamos frustrados Porque as coisas Não deu certo Porque você teve Um sonho Às vezes Nos estudos Na vida sentimental Você programou Tudo E aquilo não saiu Da forma Como você Programou É onde Começa a gerar Aquela tristeza Aquela angústia E às vezes Tem gente Que desanima Até mesmo Das coisas Do Senhor Não quer Não quer mais Ir à igreja Não quer mais Orar Não quer mais Ler a palavra E acaba Achando que isso É uma forma De se vingar Dos pais E vingar De Deus Porque aconteceu Não aconteceu Da forma Que ela Programou E isso É você mesmo Que acaba Se punindo Quem toma Essas decisões Ela se prejudica A si mesmo Porque a gente Tem que procurar Saber lidar Com as emoções Isso que você Está vivendo Essa tristeza São fases São coisas Como a gente Já falou Na parte anterior São coisas Para te tratar Para te amadurecer Para saber Quando tiver Uma pessoa adulta Saber enfrentar Os problemas Como diz o salmista Lá no salmo 42 No verso ontem A parte B Que ele fala assim Eu porei a minha esperança Em Deus E ainda o louvarei Ele é o meu salvador E meu Deus Então que nós venhamos Fazer como o salmista Nos ensina aqui Que embora Esteja entristecido Pela diversidade Que esteja enfrentando A gente venha Colocar nossa esperança No Senhor Porque nós sabemos Que dele Vem a nossa provisão Então Sempre que estiver passando Por este momento Tão difícil Este momento de angústia Fala Senhor Me ensina como salmista Ainda que eu seja falho Que eu venha Colocar minha esperança Em ti Porque quando nós Colocamos a nossa esperança Diante do Senhor Nós temos a vitória Que nós precisamos Vamos agora A nossa última parte Da lição O nosso último tópico Da lição Fala Controlando minhas emoções Pensando minhas atitudes Então Um exemplo Que cita aqui na lição É no livro de Juízes No capítulo 14 Verso 1 e 3 Que conta Que Sansão Ele tinha ido até Ele conheceu Uma moça filisteia Da cidade de Timina E quando ele chegou Em casa Ele pediu Para o pai dele Que fosse lá Pedir a moça Em casamento Porque era um costume Da época Que os pais Faziam tipo um acordo Para que se casassem Só que Diante disso Sansão Não pensou Nas consequências Que poderia acarretar E o que acontece Sansão Ele tinha Proposto um enigma Para os moradores Daquela Daquele Para os filisteus E os filisteus Precisavam descobrir O enigma E eles Foram falar Com a moça Com a noiva De Sansão E falaram Para ela Que ela teria Que descobrir O enigma Que se ela Não descobrisse Ela ia morrer O pai dela E todas As pessoas Da casa dela Ele ia tacar Fogo neles Vivo E a moça Ficou desesperada E ela fez Com que Sansão Contasse o enigma Para ela E durante A festa De casamento Que durava Sete dias Sansão Havia revelado E já contou O segredo Para ela Ela foi E contou Para os homens E os homens Revelaram Para Sansão Que eles Sabiam qual Era o enigma E Sansão Ficou tão furioso E ele vai lá E mata Alguns Daqueles homens E alguns Desses homens Ficaram também Revoltados Com isso E foram lá E tacaram fogo Mataram também A noiva de Sansão O pai dela E toda a sua família Então essa atitude De Sansão Ela trouxe Sérios problemas E assim Como Sansão Fez Deus espera Que nós Enxerguemos Que nós O momento Que devemos Em agir O momento certo Que devemos Tomar as nossas Agir Deixar as nossas Emoções Os nossos sentimentos Agir Não tomar uma forma Precipitada Assim como Sansão Teve A gente tem que Procurar Enxergar Colocar Diante do Senhor Saber o momento De tomar As decisões Certas Na nossa vida Então Deus espera Que nós Aprendemos A lidar Com as nossas Emoções Compreender As nossas Decisões Porque Quem reflete Sobre as atitudes E busca O conselho De Deus Evita Erros futuros Se a gente Coloca Diante do Senhor As nossas Necessidades Se a gente Coloca As nossas Expectativas As futuras Diante Do Senhor A gente Sabe Que o Resultado Vai ser Bom Então Diante De um Pouquinho Que nós Aprendemos Hoje Coloca Diante Do Senhor As suas Ansiedades Não Deixa Às vezes As decisões Que você Venha Tomar Vir Fluir Assim Seja Uma Decisão De emoção Mas Que seja Uma decisão Tomada Diante Do Senhor Que você Venha Orar Colocar As suas Expectativas Os seus Anseios Os seus Sentimentos E falar Senhor Toma Direção Como o Salmista Falou Ali Eu Colocarei Diante Do Senhor Eu Porei Confiarei No Senhor Que você Venha Confiar Que você Venha Colocar Todos Os seus Anseios As Ansiedades Diante Do Senhor E saber Que as Mãos Do Senhor É Poderosa Para Te Direcionar Para Que você Venha Ter Bons Resultados Futuros Então Que essa Lição Venha Ser Gravada Venha Ser Ficar No Teu Coração Na Tua Mente E Que venha Cada Dia Procurar Viver Conforme A Vontade Do Senhor Jesus Que Deus Os Abençoe E Até Uma Próxima Oportunidade Se o Senhor Assim Nos Permitir